E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você a primeira dica do Forza Horizon 5 aqui no nosso canal. E hoje o pessoal pediu pra me trazer a minha configuração de controle que eu vou utilizar aqui no jogo. Por enquanto tá tudo padrão, então eu vou configurar aqui com você, beleza? Lembrando, deixa o like, manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nenhuma dica de Forza Horizon 5 aqui no canal. Então, show de bola! Eu tô aqui dentro da garagem, eu vou voltar aqui. Aqui dentro da garagem ou lá fora, você tem as configurações no menu quando você aperta o Start, tá? Você vai entrar aqui em configurações. Show de bola! Aqui a gente tem as configurações de dificuldades, né? Na primeira opção aqui. Então, eu estou utilizando o freio ABS desligado, não estou utilizando a trava, tá? Eu tô só no feeling mesmo. Eu tô aprendendo, tentando aprender como é que funciona a questão do freio ABS desligado aqui. Por enquanto, eu tô começando a me acostumar. Mas eu vou testar a travinha aí pra quem gosta, pra ver se ela funciona ainda. Eu estou utilizando a direção simulação. Tá de boa pra controlar, mano. Não vi dificuldade, não vi o carro perdendo o controle fácil. Então, recomendo você já começar com essa configuração. Controle de tração desligado. Tá bem de boa comparado com o Forza Horizon 4 pra controlar com o controle de tração desligado. Acredito que vai ter muitos carros RWD correndo com carros AWD aqui no modo online, tá? Controle de estabilidade desligado. Cara, ele não tem nenhum benefício. Ele só atrapalha, na minha opinião. Então, desliga ele. Câmbio manual com embreagem. A gente sabe que o câmbio manual, ele já tem uma resposta muito rápida. Eu tô vendo que o pessoal tá utilizando na classe S1 aqui. Mas a gente tá no começo do jogo. A gente nunca sabe, né? O pessoal tá utilizando muito o câmbio somente manual. Eu tô vendo no rivais. Eu tô utilizando, por enquanto, o câmbio manual com embreagem, beleza? Linha de traçado eu gosto de utilizar somente nas frenagens, tá? Somente nas curvas que aparece a linha de traçado. Se você quiser, você pode utilizar completo, tá? Mas eu gosto de utilizar somente frenagem. Danos eu tirei, né? Mas esse danos aqui nenhum. É só no modo campanha ou quando você organiza eventos com os amigos. Se é que tem isso aqui. Eu não testei ainda. Retroceder sempre ligado, tá? Isso aqui é uma ferramenta pra você treinar. Pra você melhorar no jogo. Se algum criador de conteúdo falar que retroceder é coisa de nuvem, é porque esse cara não entende de competitivo, tá? Retroceder é uma ferramenta pra você treinar. Porque você arrisca, né? Você arrisca pra andar mais rápido e acaba errando em alguma curva. Você usa o retroceder e tenta de outras formas entrar naquela curva. Então você vai aprender qual o jeito certo de entrar na curva. A gente utiliza isso aqui principalmente no modo rivais pra não perder o tempo. Pra você dar uma volta na pista de novo e tentar de outra forma. Então você usa o retroceder pra você melhorar naquela curva ou naquela reta, naquele ponto de frenagem. Pra você saber tudo certinho. Beleza? Essa aqui é a minha configuração de dificuldade. Aqui a gente tem acessibilidade, né? Que essa configuração aqui é mais pessoal. Você que escolhe aí. Aqui a gente tem a tela de jogabilidade. Que tá bem mais intuitiva, né? Onde a gente pode deixar o mapa ou não. A Ana, se você quer que a Ana fique ou não. Se você quiser que os carros ficam sempre conversíveis. Eu não gosto. Eu já vou até tirar isso aqui. Aqui a gente tem o Forza Link. E o restante aqui eu vou deixar padrão. Se eu ver que isso aqui é pessoal também, né? Que nem o velocímetro, o analógico, o digital. Você que escolhe aqui. Você aperta o botão Start. Tá mostrando ali embaixo, né? Os botões que você aperta pra salvar. Beleza? Salvou. Aqui a gente tem controles. Vou entrar aqui. Ali tem a configuração de volante. Eu não tenho volante, né? Eu gosto de utilizar o primeiro layout, tá? Eu tô passando aqui pra você minha configuração. Que eu gosto de configurar no começo do jogo. E utilizar até o final. A única alteração que eu vou fazer aqui. É trocar o freio de mão pela embreagem, tá? Porque eu gosto da embreagem com o botão A, tá? E aqui já tá configurado aqui o jeito que eu gosto de trocar a marcha, né? Eu uso o botão B pra aumentar a marcha. E o botão X pra diminuir. E o botão A é a embreagem, né? Como esses botões são bem próximos. Eu aperto o botão A. E quando eu quero subir a marcha, né? Eu aperto o botão A e B ao mesmo tempo, né? Que ele vai ativar a embreagem. E o botão pra subir a marcha. E o botão A e X ao mesmo tempo. Pra mim reduzir a marcha. Então fica bem próximo aqui. É só você apertar os dois botões ao mesmo tempo. Quando você quer subir marcha. E quando você quer reduzir. Eu tô vendo que o pessoal tá utilizando muito o câmbio manual. Aqui depois eu vou testar a eficiência dele. Então fica ligado na descrição. Fixado nos comentários. Se tem algum tipo de atualização de dicas, tá? Dependendo da data que você está vendo esse vídeo. Pode ter alguma atualização. Aí pra você não ficar perdido. É só olhar na descrição. Ou fixado nos comentários. Se tem alguma atualização de configuração de jogo. Mas a gente sempre utiliza esse padrão que tá aqui. Então você vai deixar nesse layout, tá? Você vai utilizar esse primeiro layout aqui. Eu vou te explicar por quê. Aperta o botão pra salvar aqui, ó. Agora a gente vai entrar aqui nas configurações avançadas do controle. Pra gente fazer aquela alteração. Trocar o botão LB pelo botão A, né? Porque o botão LB vai ser o freio de mão. E o botão A vai ser a embreagem. Então pra fazer essa alteração você tem que entrar aqui. Então vai seguindo esses passos porque você vai entender. Eu vou entrar aqui. Então aqui você tem como fazer toda a configuração, né? No controle que a gente pré-definiu lá. O layout 1. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é inverter o freio de mão pela embreagem. Então agora que eu vou inverter aqui. O botão A vai ser a embreagem agora. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Sobre a telemetria. Como ativa a telemetria. Aqui tá bem fácil, cara. Tá na cara aqui, ó. A gente tem a Ana ali, né? Como a Ana pra mim ela é super inútil. Eu só gosto dela pra ajudar no GPS. Eu troco ela pela telemetria. Agora o botão a seta pra baixo. No lugar de eu ativar a Ana, eu vou ativar a telemetria. Beleza. Essa primeira parte aqui eu vou deixar explicado pra você. Pra não ficar muita informação, tá? A gente só vai apertar o botãozinho ali Start pra salvar. Pronto. Então eu estou do lado de fora aqui. Eu vou apertar o botão Start pra gente entrar ali no modo Revice, tá? O modo Revice fica aqui nesse modo online aqui. Tá vendo? Eu tô na aba Modo Online. Esse azulzinho aqui, modo Revice. Aqui, ó. Essa primeira tela aqui são os rivais. Que vai mostrar todas as pistas, tá? Eu vou entrar em um rival aqui só pra gente fazer alguns testes nessa configuração nossa. Pode ser essa. Vai. Essas aqui são as classes, né? A gente tá com o carro da classe S1. Então eu vou pegar esse... Entrar nessa S1 aqui. Vou selecionar o nosso carro. Eu só entrei aqui mesmo pros Drivatas não ficarem atrapalhando a gente na rua, né? Porque tá muito movimentado. Então... Deixa eu sair aqui, ó. Por exemplo, agora a Ana era seta pra baixo, né? Agora, no lugar da Ana, a gente tá com a telemetria, tá vendo? Onde a gente vê as informações pra fazer configuração de tunagem e tal. As informações aqui de estressamento. Tudo que a gente quiser ver na telemetria vai estar disponível pra você. É muito bom pra fazer configuração de tunagem. O botão A, se eu seguro o botão A e acelero aqui, né? O carro vai ficar parado, né? Porque o botão A agora é a embreagem, né? O freio de mão é o botão LB. Tá vendo? Então, basicamente, essa é a configuração que eu utilizo. Agora eu vou apertar o botão Start pra gente entrar aqui nas configurações. E a gente vai entrar aqui em configuração avançada. E vamos entrar nessa parte aqui. Vamos falar um pouco sobre essa questão de configuração avançada. Isso aqui é mais o seu controle aí, tá? Movimentação do controle. Essa parte de baixo aqui. Por exemplo, zona morta do eixo de estressamento. O que significa esse número 10 aqui? Isso aqui é o seu analógico, tá? Por exemplo, se eu deixar no número 0 aqui, que eu gosto de utilizar. O pessoal sempre usa 0 e 100, né? Mas vamos falar um pouco do que funciona. Esse 0 aqui significa o quê? Se eu der o mínimo toque que eu der no meu analógico, a resposta vai ser imediata, tá? Na hora de fazer curvas, a resposta é imediata. Se eu deixar, por exemplo, aqui. Eu vou deixar bem grande aqui pra você perceber a diferença na hora que eu for sair aqui, tá? Eu vou ativar a telemetria aqui. E eu só vou dar um toquezinho aqui no meu analógico. Você vai perceber quando você pegar o jogo. Se você der uns toques no seu analógico, a resposta não é imediata, tá? Tem que dar um toque bem forte mesmo pra você ter uma resposta rápida do analógico. Ali na direção tá mostrando pra você. Eu tô dando uns toques aqui, mínimo, e ela não tá me dando a resposta imediata. Então, se eu deixar aqui no número 0, vou salvar. Eu vou ativar aqui a telemetria. E qualquer toquezinho que eu der no analógico aqui, a resposta vai ser imediata, tá? Eu prefiro assim, a galera prefere assim também. Geralmente, quando o analógico da pessoa tá estragado, ele aumenta aquela zona morta lá. Porque o controle, o analógico mesmo parado, fica puxando pro lado, né? A maioria do pessoal já teve controle com esse problema. Aí o pessoal aumenta a zona morta, aí o carro fica mais reto até comprar outro controle. Aí depois ele volta pra 0 de novo. Então você testa, vê se é uma configuração que você gosta ou não. Então dá pra você ter uma ideia qual que é a finalidade disso aqui, né? Esse outro aqui é o exterior da zona morta do eixo de estressamento. Esse aqui é toda a área do seu analógico, né? Ele fica no meio ali parado, você joga pro lado, ele tem um espaço até chegar até lá. Quanto maior o espaço, melhor fica pra você controlar a direção do carro, tá? Você tem um pouco mais de sensibilidade. Quanto menor o espaço, aí fica mais a risca. Então eu não gosto de deixar o espaço um pouco menor não. Porque muitas vezes a gente só quer dar um toquezinho no analógico pra ele virar só o mínimo, tá? Então deixa aqui em 100%. Linearidade do volante eu deixo em 50% mesmo. Eu gosto de deixar nessa configuração. Você testa outras configurações e vê se você gosta ou não. Eu deixo em 50% mesmo. Isso aqui é o interior da zona morta do eixo de aceleração, tá? Isso aqui é muito bacana também. Eu gosto de deixar em 0 aqui, porque você tem um controle maior, você tem mais profundidade no gatilho do seu acelerador. Isso aqui é o gatilho do seu acelerador do controle, tá? Por exemplo, se eu deixar aqui em 30, 15, ele não vai ter uma resposta imediata quando eu apertar o gatilho do acelerador. Então eu gosto de deixar em 0, tá? Profundidade eu gosto de deixar 100%, porque assim eu vou ter mais precisão na aceleração, no controle de aceleração do carro. Esse aqui é o interior da zona morta do eixo de desaceleração. Por enquanto eu estou utilizando no 15, porque eu não estou utilizando trava no gatilho. Quando eu usava trava, eu colocava 0 e 100 aqui. Por enquanto eu estou utilizando e estudando essa configuração aqui, está dando certo, tá? Lembrando que na configuração de tunagem, a pressão de freio, a gente está utilizando no máximo 80%, tá? Ou um pouco mais, dependendo do carro que você vai utilizar. Eu não estou utilizando mais o máximo de pressão, porque a roda trava mesmo. Então eu estou utilizando essa configuração aqui por enquanto e está dando para me controlar melhor. A zona morta aqui está em 15, porque às vezes eu apertava imediatamente o freio e a roda travava. Então eu aumentei um pouquinho mais a zona morta, tá? Para eu ter um pouco mais de cuidado na hora da frenagem. Exterior da zona morta do eixo de desaceleração, eu estou utilizando aqui 95%. Se eu fizer alguma atualização aqui, eu vou trazer para você. Vou deixar fixado nos comentários ou na descrição, tá? Mas por enquanto eu estou utilizando essa configuração aqui. A embreagem aqui eu vou utilizar no zero, né? O intervalo, porque a embreagem minha não tem profundidade nenhuma, porque é um botão, né? É só um botão que eu aperto. Então eu vou deixar zero aqui. O exterior da zona morta da embreagem também eu vou utilizar sem. O freio de mão também eu utilizo zero, tá? É outro botão também. Esse aqui também eu utilizo 100%, porque é um botão, ele não tem profundidade, né? O freio de mão. Então, escala de vibração fica a seu critério, tá? A pessoa que escolhe. Se você gosta de um feedback mais forte, tá? Você deixa lá no 1.0. Se você gosta de um controle mais moderado ou menos, você deixa aqui. Às vezes o pessoal deixa bem baixo para economizar a pilha, né? Eu utilizo o meu controle conectado direto no console. Então, eu deixo aqui 0,5. Eu gostei dessa configuração. Me dá um feedback muito bom, principalmente na hora da frenagem. Para eu me sentir um pouco o feedback do freio antes da roda travar. Então, essa aqui é a configuração avançada que eu utilizo em configuração de controle. Vamos dar um rolê aqui só para a gente ver como é que está essa configuração. Inclusive, eu fiz a configuração de tonagem desse Nissan aqui. E depois eu vou fazer um vídeo da configuração de tonagem dele, tá? Para a gente. O freio, cara, tem que apertar muito, muito pouco, tá? Eu vou até ativar a telemetria aqui para você dar uma olhada na quantidade de pressão de freio que eu estou utilizando, tá? Na hora de apertar o freio aqui. Olha só. O carro parar. Não pode apertar tudo. Se apertar tudo, ó. Se travar, travou, perdeu o tempo, cara. Se travar, perdeu o tempo. Então, você tem que ter um controle melhor do freio. Tem que ser mais de boa na hora de frear. Você está vendo que dá para você escutar o freio meio que falando para você. Eu estou quase travando, hein? Sem contar que você sente no controle o feedback do freio. É um diferencial muito bom do Forza, tá? Você sente tudo o feedback do carro no controle, mano. Isso é muito bom. Esse carro aqui ficou legal, mas... Eu gostei muito desse carro aqui comparado com o Forza Horizon 4. Porque ele está mais... É um pouco mais forte. No Forza Horizon 4 ele estava meio lento. Só que, assim, ele está meio segundo um pouco mais lento do que uma Huracan, né? Ela está vendo o jeito que está o freio querendo travar. Então, você tem... Ô, cara, eu gostei, mano. Eu gostei. Porque fica na sua mão, né, velho? Fica na sua mão. Aí você vai fazendo o modo campanha, né? Nessa configuração aqui. Aí você vai... Quando você terminar o modo campanha, acho que você já pegou a manha, já sentiu o feeling do freio, como é que funciona. Você está vendo ali na telemetria que eu não aperto o campo do freio, né? Eu não... Ó... E o carro para. Para até demais, né? Porque o meu rival está indo embora. Mas aquele rival ali é um Honda NSX GT. Inclusive, eu já fiz o evento sazonal para pegar esse carro, tá? Se ele está aqui no rival é porque o bicho é bom. Então, fica ligado no evento sazonal que eu postei aí no canal. Muito... Mano, está muito bom, tá? Aí, se você quiser testar a trava e tal, né? Já fiz vídeo aí da trava. Alguém se inscreveu no canal aí. Beleza. Ah, eu estou vendo aqui se a câmera está atrapalhando ali. Mas não está atrapalhando o freio. Minha câmera está do outro lado. Então, é isso aí, mano. Se você tiver dúvidas a respeito de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se eu tiver alguma atualização de configuração, de freio e tal, vou deixar na descrição do vídeo. Ou fixado nos comentários aí. Se tiver alguma coisa escrita, atualização, clica lá. Que vai ter uma atualização a respeito das configurações que eu te passei aqui. Mas, geralmente, eu só utilizo essas aqui. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você não ficar perdido aí, tá? Até o próximo vídeo. Depois eu vou trazer a configuração de tonagem desse carro aqui para você.